Fala galera, Ziegfeld aqui na área com uma promoção relâmpago pra vocês, coisa rápida mano Tô fazendo aí um sorteio para BGS 2019, ou seja, um ingresso pra quinta-feira dia 10 Amanhã é dia 9, dia 10, quinta-feira dia 10, um sorteio pra quem vencer vai ganhar um ingresso Que nem foi dos anos passados, pena que esse ano galera eu não consegui muitos ingressos Então é apenas um, mas se você ganhar você vai poder entrar inteiramente grátis no evento, tranquilão Mas tem que me responder o quanto antes, porque hoje é terça-feira, amanhã tem BGS Pra quem for VIP, coisa do tipo, então eu estarei lá, já aproveitando esse vídeo pra dar aquele ganjo Avisando que eu vou estar todos os dias de BGS, então se você quiser me encontrar é só ficar de olho no meu Instagram E detalhe, pra participar desse sorteio galera, também a gente vai usar o Instagram Eu fiquei pensando aqui, ah eu ia fazer um monte de coisa, mas não é coisa rápida Eu tô criando aqui e deixando o link na descrição desse vídeo, uma publicação feita lá no Instagram Pra quem quiser concorrer a este sorteio, basta fazer o que? Curtir a foto que eu criei e comentar, acabou mano, você já tá participando Ou seja, você tem de hoje, terça-feira, até amanhã, quarta-feira, 6 horas da tarde De hoje até amanhã, 6 horas da tarde é o tempo limite pra você tá participando desse sorteio Se você ganhar, parabéns Só que, galera, é o seguinte, eu vou responder lá pelo Instagram, parabéns você ganhou Mano, se você ganhar, me responde Se você não me responder, eu vou passar pra segunda pessoa da lista que me responder E a gente só vai ter, na real, um parecer desse sorteio lá na BGS, tá ligado? Porque aí a pessoa que ganhar vai tá lá com nós Aí a gente faz uma live ou um vídeo falando, essa pessoa que ganhou, tá ligado? Então, é isso daí, esse videozinho aqui de hoje é básico, tá? Só pra gente conversar sobre isso E é claro, pra eu avisar também que eu vou estar na BGS todos os dias Todos os dias Eu acho que eu não perco nenhum Fechou, então? Tamo combinado? Boa sorte a quem for participar O link tá na descrição aqui do vídeo Se você ganhar, lembrando que Se você for menor de 18 anos, você vai precisar que o seu pai assine Se eu não me engano, se você for menor de 18 anos Eu acho que até 16 e 17 Eu acho que você pode ir normal Menos que isso, eu acho que se eu não me engano O seu pai teria que assinar alguma coisa que tem lá no site Quem ganhar vai ter todas as instruções bonitinho Mas se você tiver mais de 16 anos, eu acho que já é tranquilo E é claro, mais de 18, moleque, só aí Então, boa sorte a todos Link na descrição, participa lá Se você ganhar, vem conhecer o Zigão Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.